Meu nome é Cristina, eu sou de Barueri, Brasil. Meu sonho verde tem referência à memória. As pessoas esqueceram o passado e a partir do momento que você começa a lembrar o passado, você começa a ver várias coisas melhores do que estão hoje. Mais verde, mais cidades horizontais. E é isso. Memória é muito importante.